Olha só pra vocês verem como é assustador o negócio, gente do céu E o local aqui eu vou mostrar pra vocês, vocês conseguem ver Tem um rio aqui próximo Bom dia galera do YouTube, Irmandade do YouTube Hoje eu tô aqui numa casa, gente, mostrar pra vocês onde já foi um comércio também aqui E segundo os moradores, aqui tem bastante manifestações Já aconteceram crimes de homens de orqui E vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, investigação rápida Pra mostrar pra vocês a situação disso daqui Gente, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, gente Pra que o YouTube ative o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like Pra que o YouTube entenda que vocês gostam dos conteúdos E distribua pra mais pessoas, gente Então aqui, gente, ó Mostrar pra vocês A situação que tá isso aqui Fica bem próximo de um rio E aqui já foi uma lanchonete Onde eu atendia o povo aí E houve alguns Por causa de uma briga aí E daí houve um Uns homicídios aqui, né E foi abandonado aí Agora Olha pra vocês verem aqui a situação Agora Tá aí Segundo os moradores aí Segundo os moradores aí Tem bastante Manifestação aqui à noite E também é um local Bem pesado, gente Muito pesado Que já foi frequentado também Pela turma do litro Houve brigas também Pelo pessoal do litro aí E E acabou que Tá hoje Dessa forma aqui Muito feio Dá uma olhada no telhado Eu queria saber O que que acontece Porque isso é telha Que tá toda esbagaçada Desse jeito Sim, a cobertura Nossa E um ambiente bem Pesado mesmo Horrível Ó As pessoas que Comentam que tem Peça de roupa Isso aqui foi alguém Que jogou mesmo Não é Que tá secando não Sei lá Aqui ó Um par de botas Aqui acredito Que fosse um Um banheiro Tirar essa telha Entre o pé Que pequeno Meu Deus do céu O troço é angustiante Olha só Pra vocês verem Como é Assustador O negócio Gente do céu E o local Aqui Vou mostrar pra vocês Vocês conseguem ver Tem um rio Aqui próximo Depois eu vou chegar Mais próximo Do rio Ali E é assim Gente Eu não queria mais Fazer vídeo De locais Assombrados Tem um cara lutando Com um carro Aqui Esse barulho Aí Tá tentando Funcionar Funciona Mas parece que Não firma O carro dele Até Não queria mais Fazer vídeo De locais Assombrados Gente Mas assim Acaba que Por eu fazer O pessoal Já me conhece Nas ruas As pessoas Estão Me chamando Do homem Da assombração Porque E acabo Indicando Os locais Aí Sem uma casa Assim Assim Assado Sem um local Assim Assado Né E daí A gente Acaba Que Que não Tem Como Fazer Diferente Acaba Fazendo Né Acaba Indo Atrás Para poder Conhecer E Fazer Né Os conteúdos Aí Para vocês Mostrando Para vocês Porque São situações Diversas Né Em Vários Locais Existem Existem Manifestações Espirituais E tal E as pessoas Indicam Para a gente E daí Não tem Como fugir Depois que Esses dias Eu estava Numa cidade Do interior Aí O cara Olhou para mim E falou Ah Você é o homem Da assombração E tal O homem Das casas Assombrada E daí Já Indicou Um sítio Para mim Que diz Que tem Bastante Manifestações Lá Ele não Conhece Bem a história Eu gosto Quando as pessoas Conhecem a história Aqui foi um local Que era muito Frequentado Por pessoas E Daí Numa situação De desentendimento Aí Houve um Homicídio Aí Né Alguém Tirou a vida De alguém Aí E daí Acabou que Que Diminuiu A frequência E acabou Que o cara Fechou Isso aí Olha aí Quanto Calçado Jogado Aqui Né Mas é isso aí Gente Para mostrar A casa Para vocês As manifestações À noite Aqui Elas existem Elas acontecem Diz os caras Que Escuta barulho De telha Pedra Coisa Coisa assim Eu vou mostrar Para vocês Quem indicou Ali do outro lado Tem uma empresa Ali ó Aquele rapaz Ali que Indicou Essa casa E contou a história Dela Diz que nem os moradores De rua Vem aí Para poder Para poder Dormir E tudo Acabam Que não Ficam Agora imagine Se o cara Que está Né Sobre Sobre Efeito De De drogas E tal Ou então De De álcool E não conseguir Ficar num local É porque Realmente A coisa É feia Né Vou mostrar Para vocês Aqui ó Essa estradinha Que leva Até o rio Acho que Eu vou descer Ali Para mostrar Para vocês O rio O tamanho Do rio O povo pesca Muito nesse rio Aí Esse rio Tem diamante Esse rio Tem ouro É um rio Bem conhecido Aqui no estado Do Paraná Bem famoso Esse rio O povo Tira muita areia Dele também E é um rio Também Gente Que Que No verão Desde moleque Eu sei que Esse rio Já tirou Centenas E centenas De Vidas Também Devido Ele ser um rio De pedra Tem ouro Tem diamante Então é rio De pedra Então vocês Já sabem disso E Ele tem muito Redemoinho E as pessoas Entram nele Para poder Se banhar Curtir o verãozão Né Dar uma Refrescada E O pior Acontece Vou mostrar Para vocês Do que Eu estou Falando Olha Que areia Né Essa é Uma areia Que pode ser Usada Na construção É uma areia Bem Propícia Para a construção Civil No rio O povo Tira Tira Muita areia Olha só Aqui Para vocês Verem Esse rebojo Aqui Olha ali As pedras Né Vocês Podem Observar Uma ponte Ali Onde estão Passando Caminhões Carros Carros E olha Quanta pedra Tem Esse rio Só Dar uma Aproximadinha Aqui Para vocês Terem Uma noção Quanta pedra É um rio Realmente Bem Pedregoso Vou tentar Mostrar Para vocês Aqui Mais Mais A área Do rio Aqui Ele Parece Ser Um lugar Tranquilo A água Parece Ser Bem Tranquila Mas tem Local Quando Ela Você Pode Ver Que Ela Mexe Lá Local Que Ela Faz O Redemoninho Entra Entre as Pedras E Sai Lá Na Frente E É Um Bem Bem Forte Bem Grande Ó As Madeirinhas Ali Onde As Pessoas Pescam É Um Rio Tem Bastante Peixe Também Olha Vou Mostrar Para Vocês Mas É Isso Aí Gente Se Inscreva No Canal Deixe O Like Compartilhe O Vídeo Gente E Um Abração Fique Todos Com Deus Até O Próximo Vídeo Se Deus Permitir